Leve um videozinho ai, já to machucando aqui as folhas da cópia a priori tem gosto de peixe não sei se é o produto que eu pus, que ele botou aqui a folha só que como você viu ai no vinho, você estava procurando no vinho ele pôs um produto, não sei nem pronunciar, hibisco mistura, aqui eu comprei por 10 pesos, aliás 8 e o produto 2 pesos, que deu 10 em total que é referente a 5 reais, 5 coca, esta não é cocaína, é folha da coca, não é pasta veja bem, veja bem, não vai me chamar de... eu não sou nato traficante não sou nato traficante nem estou cheirando isto aqui é natural esta é a habitação que estão a casa que... esta é a prova de delito que eu vou ser nato traficante humm, esta ficando dormente a minha boca pode bater eu vou comer isto aqui para mandar a mulher bater em mim bate, me bate eu vou mostrar aqui onde eu estou hospedado, certo? é uma habitação simples tem outros quartos aqui e... bem aconchegante foi barato, o valor foi... é bem próximo também do porto porto Soares, que é aqui lá ao fundo de onde eu fiz os outros vídeos, né? e para lá está o porto Queisaro para onde eu vou retornar, que é mais próximo é a fronteira com Corumbá então aqui é onde eu estou hospedado hotel é o progresso é bem simples, mas aconchegante agradeço a todos os bolivianos e... agradeço também a vocês que estão vendo esses vídeos e... um beijo um abraço e fica com Deus até o próximo vídeo tchau